E agora eu vou ler o sonetilho do Movimento Poético em São Paulo, 35 anos. É com garra e com fulgor que o movimento poético, em São Paulo com labor, traz seu pensamento eclético. Entidade de valor tem postura por ser ético, leva a bandeira do amor, é mensageiro profético. Já conquistou sua glória e já faz parte da história da universal poesia. Na trajetória se resume ser o grande astro que lume, no grande amor que irradia.